Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre o Companion Pass, o benefício do Azul Vs Infinity. Está tendo por aí na web muito boato, então eu vou falar para vocês sobre esses boatos, sobre as verdades, sobre os mitos desse benefício e aqui daquela forma sincerona que eu já venho fazendo essa série de vídeos, que é mais um bate-papo com vocês para explicar a situação. Fala pessoal, meu nome é Fernando Rezende e esse é o Momento Viagem. O canal focado no mundo das milhas e dicas de viagem. Então hoje é mais um vídeo para a sessão Fernando Sincerão e eu vou começar a falar sobre o Companion Pass. Muita gente, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, se eu lembrar eu coloco aqui no card também, sobre o Azul Vs Infinity que eu falo sobre todos os benefícios desse cartão e surgiram muitas dúvidas e eu vim aqui responder essas dúvidas, falar sobre essa boataria que está aí na web. Não sei se vocês estão sabendo, mas eu vou começar a falar sobre os boatos. Primeiro, o upgrade de cabine. Ah, o upgrade de cabine é um absurdo que a Azul só está disponibilizando duas datas com o benefício durante o ano inteiro. Bom pessoal, o que eu devo falar sobre isso? Isso é mentira. Lá no grupo, nos meus grupos aqui, tiveram já duas pessoas esse ano que emitiram para a Europa e conseguiram aplicar o upgrade de cabine. Mas, um amigo meu, que vai estar viajando daqui a quatro meses, e também conseguiu para a Lisboa. Na data que ele queria, ele teve que flexibilizar um dia para conseguir o benefício, mas conseguiu para ele, para a mulher dele. E aí, tem outra coisa que não é boato, mas que o pessoal também está falando e transformando isso numa coisa, sei lá, ruim. Mas, é destinado sim, dois assentos. Se tu ligar lá para o call center da Azul, eles vão te falar. Sob benefício, tem uns que ficam quietos, não falam, mas são dois assentos por aeronave. Só que, pessoal, é a classe executiva, tá? Tipo, tu não tem muitos lugares para estar disponibilizando para um benefício. Tu não pode disponibilizar metade da classe executiva para um benefício. Até porque aquela pessoa, ela vai ter para ela e para o acompanhante esse benefício. Tu vai poder levar a família inteira. Tá? E, eu pelo menos, eu acho justo, né, que a Azul faça isso. Então, por voo, vai ter dois assentos livres para você poder fazer isso. Eu já emiti três vezes o companion pass. Três, é, três vezes o companion pass, tá? Eu tive dificuldade de data também de ter que modificar uma que foi para Orlando, que eu tive que modificar do voo da manhã para o voo da... Quer dizer, do voo da noite para o voo da manhã. Tá? Porque não tinha vaga à noite. Porque, provavelmente, é os voos que mais acabam, né? Para te dormir tranquilo e cruzar até lá. E acordar no outro dia, né? Bonitinho e descansado. Então, é o que vai esgotar primeiro. Durante o dia, o pessoal deve pegar menos. Então, por isso que tinha menos. Então, outros casos que também tiveram... Eu não sei. Eu acho que é exagero do pessoal começar a fazer, demonizar isso. E eu não vejo problema nesse... É um benefício, cara, que não dá para te liberar. O pessoal parece que quer que a Azul libere a classe executiva dela inteira. Para o pessoal emitir, companhia o PES, é isso? Se tiver dez querendo emitir, vão emitir lá 20 lugares nas executivas, que às vezes nem tem. Do A350 tem, mas dos outros não vai ter. Então, tem que pensar nisso. Tem que ser razoável também. Quanto aos preços, os valores das passagens para a Europa, que o pessoal... E o valor das passagens para os Estados Unidos. Realmente, aí sim, todo mundo tem razão, porque os valores estão muito altos. É uma coisa que eu não sei porque que a Azul está desse jeito. Talvez pela... Eles têm preenchido as aeronaves para viajar. Eles têm vendido muito o dinheiro e muito também com milhas, que o pessoal acaba acumulando e acaba fazendo. Porque, tipo, se tu tem o cartão, tu acaba também pegando e exercendo esse direito de ter o companhia não peça. Mas vamos pegar assim, o valor das passagens estão variando de 125 a 141. Essas são as passagens que estão mais em conta dentro da Azul, que é um valor exorbitante. Mas se tu for ver, eu fiz um cálculo aqui pegando o milheiro agora que a gente tinha na campanha da Livelo, aqui que está batendo. Se você tem mais de um ano assinando o Clube Azul, você teria 85% de bônus na transferência. Comprando no carrinho, pontos, mais dinheiro. Isso aqui também eu vou botar um link aqui, se vocês não sabem o que é, vou botar um link na descrição aqui. Também tem esse truquezinho que tu pode fazer para pagar o milheiro mais barato. Lá tu estava pagando milheiro a R$29,00. Se tu fizesse essa transferência, o milheiro lá ia sair R$15,00 com R$13,00. O milheiro dentro da Azul. Tua passagem ia sair salgada, ia sair R$1.891. Só que se tu for ver e emitir para outra pessoa, o Compenial Pass, essas passagens acabam, tu tendo de graça o benefício para outra pessoa que vai contigo, essa passagem sairia R$945,00 por pessoa por trecho. Então o trecho daqui até Lisboa, o trecho daqui até Orly, sairia nessa base de preço de R$945,00, que é um ótimo preço para ir para a Europa. Não está bom? Não, não está. Não está bom porque os valores estão muito altos dentro da Azul. Agora também tem outros que falam que esse valor alto é porque existe esse benefício do cartão. que isso também é uma besteira. Imagina, a companhia aérea vai se pautar por cartão, como tivesse milhões de cartões Azul Viz Infinity correndo por aí. E não tem. Não tem. Tem o benefício que tu tem que considerar para botar os valores? Tem. Entendeu? Mas não é por isso. Azul também está mal das pernas. Isso aí vocês também têm que levar em consideração. Então, casa isso também. E eles têm um interesse maior que partiu de um tempo para cá, de um ano para cá. Se vocês foram ver, os valores começaram a subir gradativamente da metade do ano agora para o final de 2023. A gente teve um lançamento lá daquele voo para Paris, que teve, né? Passagens sendo vendidas a 88. A 80 mil tu encontrava, 99 mil. E aí, ali, estava tudo ok, porque o valor estava bom. Depois, ela começou a subir. E eles começaram a não ter mais promoção de voos. E começaram a dificultar também a aquisição de pontos. Apesar de ter 15 e 13 milheiros aí. Quem tem o plano 20 mil, então, assinado lá, que transferiu na transferência passada a 100%, pô, está fazendo milheiro lá a 14, 13 e pouco. Entendeu? Então, é aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Vocês têm que sempre tentar acumular um milheiro mais baixo para tentar ter vantagem nessas passagens. Mas, na Azul, está meio que impossível você conseguir um preço bom para a Europa. A não ser que você tenha esse benefício com o PNAMPES e consiga fabricar um milheiro decentemente. Dá bastante ponto orgânico e alguma coisa comprada se precisar para emitir uma passagem. Mas é isso, pessoal. O pessoal está demonizando uma coisa em vez de focar em outra, que são os preços das passagens da Azul. Então, o benefício está lá, como eu falei para vocês. Pelo menos, do pessoal lá do grupo, o pessoal está conseguindo emitir. O pessoal está conseguindo emitir o upgrade de cabine. Não sei onde é que tiraram, que só tem duas datas no ano para fazer isso. E aí vem o outro dizer que depois, eu não sei se foi uma mal-interpretação do influencer lá, e o outro veio já com essa informação que é verdade, que são dois assentos por cabine. Quer dizer, dois assentos por voo. Então, isso realmente é verdade. Tratando aqui também do PNAMPES. E agora eu vou para as perguntas que fizeram para mim durante esse tempo também. Se o PNAMPES eu atingir duas vezes o valor do PNAMPES, digamos, eu faço 100 mil pontos dentro daquele um ano, eu posso emitir duas vezes? Não, não pode. O meu cartão adicional, se eu consegui fazer 50 mil pontos no meu cartão adicional, eu posso usar o adicional também pode? Não, não pode. O adicional não pode nada, tá gente? Ele vai ter, algumas coisas, vai ter acesso à sala VIP. E é isso, porque o benefício está atrelado ao titular. Então, não confunda as coisas e não ache que existe uma coisa maravilhosa, tão maravilhosa assim no cartão da Azul. É um bom cartão, continua sendo um bom cartão, mas ele não faz milagre. E vocês estão vendo aqui que eu estou falando desses valores aqui de passagens aqui que estão absurdos dentro da Azul. E eu acho que é aí que o pessoal tem que bater, novamente falando aqui. Então, não tem como fazer isso, tá? Os pontos que você vai ter que atingir são os pontos do cartão. Então, você é atingindo 50 mil. Você adquire o cartão, desbloqueou o cartão numa data. Vamos botar 13 de março. Você tem que acumular 50 mil pontos até 12 de março do ano à frente, tá? Tipo, 12 de março desse ano de 2023, 13 de março desse ano de 2023 até 12 de março do ano de 2024. Nesse período, você tem que acumular 50 mil pontos. Não são 50 mil pontos qualificáveis, tá? 50 mil pontos no cartão. E não conta lá o bônus que o Itaú e a Azul estão te dando. É somente aqueles 3 pontos por dólar, tá? Então, você vai ter que abrir lá quando... Vai no site, tá? E aí vai chegar lá, vai entrar teus pontos. Quando tu abrir o detalhezinho dos teus pontos, vai ter os pontos que entraram e a pontuação bônus. Pontuação bônus, tu deixa pra lá. Tu só soma a pontuação que tu fez normal no teu cartão. Tem muita gente também confundindo e batendo o boco com o pessoal da Azul. E não vai adiantar, porque isso aí tá na regra. Ok? Então, isso aí é uma das coisas. Outra coisa que o pessoal costuma reclamar aqui é sobre o cartão do adicional não dar aqueles benefícios que eu falei. Então, não dá, tá, pessoal? O cartão adicional vai ter... A pessoa tá pontuando pra ti, tá? Ela vai pontuar na conta principal, que é a conta da Azul, e acabou. O adicional ali, como é que eu posso dizer? Ele é um apêndice teu, tá? Ele tá ali, ele é um anexo que manda a ponta pra ti. Então, digamos, ah, eu quero dar pro meu pai usar, quero dar pra minha mãe, quero dar pra minha mulher usar. Todos eles podem usar e os pontos vão cair direto pra ti, na tua conta da Azul, do titular, tá? Deles não vai ter nada. Eles não têm direito. Eles têm direito a ter um cartão com anuidade zero lá e ponto final, tá? Ah, mas e o assento, Fernando, o assento conforto, aquele assento com espaço extra, não tem direito. Também não tem direito. Quem tem direito é o titular. Se quiser, pode comprar pro acompanhante. Ou, se o acompanhante é diamante na Azul, ele vai ter direito a esse assento. Ok? Então, isso aí é outra coisa que o pessoal reza e é lenda. Então, lembrem, somente o titular. Na dúvida, somente o titular. Coloquem isso na cabeça de vocês, que vocês vão ir bem com o cartão azul. Ok? Uma outra coisa que o pessoal também me pergunta é sobre os voos que pode se emitir. Pessoal, somente voos da Azul. Só voos operados de ponta a ponta pela Azul. Nada mais. Interline? Não. Não emite. Então, dentro da Azul, vocês podem emitir. Não tem problema. Vocês têm direito a uma passagem nacional e uma passagem internacional. Ou duas nacionais. Tá? E aí, tu vai emitir pro teu acompanhante. Tu não vai emitir essa passagem pra ti. Tu não pode voar sozinho e emitir. Digamos, ah, vou emitir a de ida e a de volta eu pego de graça. Não. É para o acompanhante. Tá? Então, esquece essa história de pegar e achar que tu vai pegar o benefício pra ti, porque não vai. A condição é emitir para um acompanhante. E não é no interline. Então, se vai contar voo com a United, não entra. Tá? Ah, vou para Orlando, vou para Fora Lauderdale, Lisboa, Orly. Vou para Montevidéu, Curaçal, Os Destinos do Azul, liberado. Ok? E aí, também, aqui eu vou trazer uma última dúvida, que é quanto aos pontos qualificáveis. E aí, vocês têm que fazer o seguinte, ó. Meu cartão, bota pra cá. Tá? Esse aqui é o meu cartão. Isso aqui são os meus pontos qualificáveis, tá? Aqui é o benefício da categoria diamante. Que é? Para você atingir, não basta ser diamante na azul. Porque tu pode conseguir ser diamante na azul, conseguindo cartão, tá? Ou assinando o clube 20 mil. Quem faz por esses dois caminhos, ele só ganha o título e os benefícios. Só que a passagem pro acompanhante desse benefício diamante, você tem que atingir os 20 mil pontos qualificáveis. E isso existe como a pessoa sair do safira e ir para o diamante, que daí ele tem que atingir os pontos qualificáveis. E aí ele vai atingir 20 mil e aí ele vai poder exercer esse direito, tá? As pessoas que vêm pelo cartão ou pela assinatura do clube, eles vão ter que juntar esses 20 mil durante um ano e emitir essa passagem até o dia 31 de dezembro do ano. Agora, digamos, tu pegou e comprou os pontos e aí tu viu com o que tu acumulou, pum, venci. Ali o aviãozinho, tem o aviãozinho no aplicativo, no teu perfil, que ele vai dizer 20 mil qualificáveis. Ah, vou emitir ano que vem essa passagem. Não vai, tá? Não vai emitir ano que vem. Tu vai ter que emitir até 31 de dezembro desse ano, senão perde o benefício. E não adianta ir lá e chegar a dona azul. Isso aí tá no regulamento. Então, também tem que lembrar disso aí. E outra, é pra destino nacional e é uma passagem só. Ok? Então, aqui a gente tem o benefício do cartão, que são, quando tu atinge os 50 mil, tu pega o Companion Pass. São duas passagens. E se você atinge os 20 mil qualificáveis, você pode emitir mais uma passagem pela categoria diamante. Mas são coisas separadas, tá, gente? Então, são benefícios juntos. Se você vai poder exercer três passagens pra acompanhante no ano, vai, tá? Mas, desde que atinja os 50 mil pontos no Companion Pass e os 20 mil qualificáveis no azul, aí vai ter direito, tá? Então, são várias coisinhas que eles vão colocando ali na entrelinha que vai deixando vocês meio confusos, tá? Mas, pra isso, também existe o meu grupo aqui que eu vou deixar na descrição, tá? Eu tenho um plano de grupos, eu tenho o Momento Viagem Black, que ali eu dou um suporte total pra vocês, tá? Vocês têm contato direto comigo e, quando eu digo direto comigo, é esse tete-a-tete que a gente tá fazendo aqui. Eu troco o áudio com vocês, vocês fazem parte do grupo, vocês vão ter grupo de emissão, grupo de alerta, de promoção também lá. E é um suporte diferenciado, tá? Porque é eu mesmo que atendo vocês, é eu que vou esclarecer as dúvidas de vocês e eu tô sempre ali dando atenção. Ele é um pouco mais caro porque eu dou essa atenção pra vocês, mas eu garanto pra vocês que sou eu que tô presente lá. Não é que nem uns grupos e outros aí que os caras vendem e nem dão as caras lá no grupo. Quem responde são os contratados lá que você não sabe se ele entende ou não. Aqui quem dá o suporte sou eu. Quem conversa contigo sou eu. Todo dia ali, até final de semana, também respondo as questões. Então quem tiver interesse, tá aqui na descrição. Pessoal, agradeço aí a atenção de vocês, se vocês têm alguma coisa que aconteceu na Azul ou se de repente esse boato aí, pô, tentei emitir aí o meu benefício aí e não consegui pegar minhas passagens ou tentei botar o upgrade com 20 dias de passagem procurando e não consegui também, não consegui a data pro upgrade de cabine. Comenta aqui. Vamos ver o que que acontece, né? De repente, posso até tá errado, mas acho difícil porque o que eu vejo é o pessoal conseguindo emitir o benefício. As passagens tão caras? Não, mas quanto a essa parte da prática dos benefícios, eu não posso condenar Azul. Posso condenar pra esses valores aí horríveis de passagem pra Europa e pros Estados Unidos, mas quanto aos benefícios eles andam honrando, sim, com os benefícios. Então pessoal, é isso aí e até a próxima.